É um projeto da NASA que é para encontrar asteroides. Esse projeto é da IASC em parceria com a NASA. A IASC é a International Astronomical Search Collaboration. E aí o MCTI traz esse projeto da IASC com maior facilidade para a gente aqui do Brasil. O Instituto de Astronomia do Havaí faz essas imagens do céu usando esse telescópio. E aí com essas imagens a gente consegue, usando o software astrométrica, a gente consegue analisar os pedacinhos do céu. Esse pontinho aqui, ele está se movimentando. Esse aqui. Consegue ver? Tá. Esse aqui é um asteroide. E é por isso que a gente tem que determinar a órbita dele com precisão para ver se não tem risco de colisão com a Terra. Eu estou aqui para conversar com a Rafaela, uma garota de 15 anos que descobriu oito asteroides num concurso do Ministério da Ciência e Tecnologia com o apoio da NASA e provavelmente do colégio dela. Que é o que a gente vai descobrir agora. Toda a história dessa garota. Essa garota que responde por astronomia poética. Esse é o Instagram dela, a Rafaela. Vamos ver se agora dá. Vamos torcer. Nossa senhora, que confusão. Meu Deus. Conseguimos agora. O que estava acontecendo, você sabe? Não faço a mínima ideia. Nem eu. Eu sempre fiz várias e sempre consegui. Só hoje. Nossa, o meu coração ficou a mil aqui. O mil também, pode crer. Mas conseguimos. Parabéns para você primeiro. Muito orgulhosa do seu feito. Quero saber tudo. É 15 anos mesmo, é? Isso, 15 anos. Eu estou no primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano. De que colégio? Jesuítas. Jesuítas, olha isso. E me conte, como é que você foi parar nesse concurso? É um concurso isso? É, é um projeto. É um projeto da NASA, que é para encontrar asteroides. Esse projeto é da IASC, em parceria com a NASA. A IASC é a International Astronomical Search Collaboration. E aí, o MCTI traz esse projeto da IASC com maior facilidade para a gente aqui do Brasil. MCTI é o Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso, exatamente. Do astronauta Marcos Pontes. Do Marcos Pontes. Isso. Aí, eles trazem o projeto com mais facilidade para a gente. O projeto fica bem mais próximo da gente. Porque eles têm um treinamento para a gente aprender a usar o software, a procurar os asteroides. Eles têm um grupo no WhatsApp para a gente tirar dúvidas. Eles mandam o e-mail. O certificado, eles mandam para o endereço da gente. Eles facilitam muito a gente no projeto, sabe? Sim. E aí, me conta. Você ficava procurando à noite num telescópio. Como é que é? Eu não sei nada sobre isso. Nem sobre asteroides e nem sobre como é que você chegou nessas descobertas. Quero saber tudo. Então, a gente recebe imagens de um telescópio de quase dois metros que fica lá em Aleacala, no Havaí. O Instituto de Astronomia do Havaí faz essas imagens do céu, usando esse telescópio. E aí, com essas imagens, a gente consegue, usando o software astrométrica, a gente consegue analisar os pedacinhos do céu. A gente recebe imagens inéditas e elas vêm em pacotinhos para a gente analisar. E aí, você ficava analisando? Isso. Por isso, a campanha do MCTI durou do dia 2 de setembro até o dia 27 de setembro. Ao todo, eu analisei 25 pacotes de imagens. Aí, a gente coloca as imagens no software e dá para você perceber que os asteroides, eles têm uns movimentos definidos nas suas órbitas. E estrelas galácticas também aparecem na imagem, mas elas não têm esse movimento. Aí, você consegue diferenciar os asteroides das estrelas das galácticas. Eu trouxe até aqui a imagem para vocês, para mostrar aqui no meu computador. Aí, tem como eu mostrar para vocês o movimento certinho de um asteroide. Ó, está aqui. Esse é o software. Essa é uma imagem que a gente recebe. E dá para você ver que esse pontinho aqui, ó, ele está se movimentando. Esse aqui. Consegue ver? Tá. Esse aqui é um asteroide. Então, é assim que a gente consegue diferenciar os asteroides das estrelas, que também aparecem aqui. E como é que você sabe que esse asteroide não tinha nome, que ele é novo? Então, porque no software, ele informa quando os asteroides já são conhecidos. Por exemplo, esse aqui, ó, que eu vou mostrar agora. Ó. Esses aqui já são conhecidos. Porque ele já tem um nomezinho aqui em vermelho. Ah, tá. E o próprio software te avisa que ele é o tal. Ele é o fulaninha. A gente faz uns procedimentos que eles ensinam no treinamento para configurar tudo certinho e para ter a imagem certinha. Muito bom. É incrível. Aí, quando a gente identifica um asteroide, a gente primeiro nomeia ele com as três primeiras letras do nosso nome. Dos nossos três primeiros nomes. E no final, o próprio astrométrica, que é o software que a gente usa para analisar as imagens, é um relatório para a gente. De tudo que a gente analisou e marcou naquela imagem. Aí, a gente copia o relatório e cola lá no site do IASC. Aí, a gente envia e faz isso para cada pacote de imagens. Isso, tudo em inglês? Isso. É tudo em inglês. No IASC. Que é o não sei o que do Havaí, é isso? Então, o IASC é o International Astronomical Search Collaboration. É um projeto da NASA. Mas as imagens... Ele fica na NASA, a base? A base é na NASA? Então, eu não sei se tem uma base física. Eu acho que é só online mesmo. Aí, a NASA tem esse projeto. E a gente pode ser cientistas cidadãos quando a gente analisa essas imagens. Porque a gente está analisando elas voluntariamente e está contribuindo para a pesquisa científica. Então, a gente se torna cientista cidadão. Isso é muito legal. Muito legal. E quantas horas você ficava por dia fazendo isso? Ai, nossa. Cada imagem, assim, analisando bem mesmo. Para ver se tem asteroide. Analisando cada quadrante da imagem. Nas duas horas. Todo dia? É. E você teve 25 dias, né? Você falou do dia 2 ao dia 27, não é isso? Foi. 25 dias para achar os asteroides. Você achou 8. Foi. Você achou um monte de asteroides. Eu fiquei super feliz. E aí, todos você dava... O que você fazia? Você gritava? Era de dia? Era de madrugada? Que horas era isso? Nossa Senhora. Eu lembro que das primeiras vezes que eu vi, assim, os asteroides se movimentando. Eu falava, meu Deus. Eu achava, mãe, achei um asteroide. Esse aqui tem que ser um asteroide. Esse aqui tem que ser. Nossa, você tem que ver. Eu ficava super feliz. E aí, quando saiu a primeira lista de preliminares, de asteroides preliminares, né? De objetos que têm uma grande chance de ser asteroides. Na primeira lista, eu tive 4. Aí, eu já fiquei super, super animada, super feliz. Aí, na lista do final do mês, eu tive 8. Aí, você imagina, né? Nossa. Ficou mega feliz, né? E aí, os 8 se configuraram como novos asteroides. Isso. Eles não se configuraram, assim, a NASA, ela ainda vai determinar a órbita. Ela vai definir com precisão a órbita desses asteroides. E aí, que eles vão me chamar para nomear os asteroides. Mas, por enquanto, eles estão indo para a análise da órbita. E a NASA vai fazer mais observações dos objetos ainda. Mas você tem certeza que eles são asteroides? Praticamente. É uma chance muito grande deles serem asteroides. E aí, que nome você daria para eles? Nossa, eu penso em muitos. Eu penso no nome das minhas cachorras. Como se chamam as suas cachorras? Tem a Luna, tem a Laika, tem a Pretinha e tem a Mila. Você tem 4 cachorras? 4, 4 cachorras. Caramba. São 4. Laika. A Laika é a primeira cachorrinha que foi para o espaço. Eu sei. Você sabe quando eu era pequena? Ela é provavelmente mais nova que você. Eu sou de Juiz de Fora também. E eu morava na rua Santo Antônio. E a minha mãe me deu uma cachorra e a gente colocou o nome de Laika. Eu subi em cima da mesa e não desci. Enquanto não deram a cachorra. Porque eu morro de medo de um cachorro até hoje. Mas ela chamava Laika. Eu lembrei dessa história ridícula. Porque pela coincidência de Laika. Porque a Laika era do meu tempo. Foi a primeira cachorra que foi no espaço. Me admiro que você. Mas você... Esse assunto deve ser o seu assunto preferido. O espaço, os astronautas, as idas ao espaço. Toda essa coisa. Olha só. Você tem um telescópio aí? É isso? Tem uma lunetinha. Uma lunetinha. Aqui tem fórmulas de astronomia. Aqui tem algumas imagens. Aqui também tem. Nossa. O que você quer ser quando você crescer? Que é a pergunta mais óbvia. Que mais fazem para todo mundo. Astronoma. Astronoma, claro. Não tenho dúvida. E isso é desde pequena. Porque você tem 15 anos. Você começou com isso quanto? Com 8? A primeira vez que você se tocou e falou. Quero ser uma astronoma. Gosto disso, hein? Então. Eu comecei com 6. Mas é uma história muito legal. Que eu conto para todo mundo que me pergunta. Porque assim. Eu acho que eu já gostava de astronomia. Desde quando eu nasci, sabe? Desde quando eu vinha ao mundo. Mas com 6 anos. O meu pai me mostrou o seriado Cosmos e Carl Sagan. Seriado da década de 80. E ele fala de astronomia, cosmologia. E tem atividades sonoras e imagens. Eu fiquei apaixonada. Com 6 anos de idade. Eu senti um sentimento. Que eu nunca tinha sentido na minha vida inteira. E hoje, olhando para trás. Eu acho incrível ter sentido aquilo com 6 anos de idade. Porque foi um sentimento de paixão muito forte, sabe? De querer seguir esse caminho. De querer desbravar o universo. De uma paixão pelo desconhecido, pela curiosidade. Com 6 anos. Eu acho isso muito legal. E eu vim trazendo isso. E pesquisando mais. Estudando mais. Agora eu estou me preparando para as seletivas da OBA. Da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Eu consegui ganhar medalha de ouro nela. Ainda bem. E aí agora eles têm uma seletiva. Um processo seletivo. Para as Olimpíadas Internacionais. Para formar as equipes brasileiras que vão para as internacionais. E aí eu estou participando desse processo seletivo. E a gente tem que ver um pouco a fundo as matérias de Astronomia. E eu estou amando. Porque para mim estudar isso é muito prazeroso. E você acha que... Você quer ir nessa Olimpíada Internacional, claro, né? Sim, sim. Também. Porque de vez em quando está cortando. Já cortou umas duas vezes. Eu não entendi direito. Você ganhou uma medalha já de ouro, é isso? Isso. Eu ganhei medalha de ouro, mas foi na Nacional. Sim. Agora que você vai partir para a Internacional. Vai ser a sua primeira Olimpíada Internacional? Vai. Assim, eu quero ir. Estou estudando por aí. Talvez eu consigo. E você é de Juiz de Fora? Sua família é toda de Juiz de Fora? Tem uma parte da minha família que é de UBA. UBA? É. As mulheres mais bonitas de Minas Gerais. São mísseis, são lindas. UBA é terra de móveis também, né? UBA é bem legal. UBA é uma cidade bem aconchegante, eu acho. É, muito simpática. Agora, me diz uma coisa. Você gosta de quê? Além da astronomia, dos astros, asteroides e de estudar? Então, eu gosto muito de filosofia também. Ler sobre filosofia. Eu comecei esse ano a gostar de filosofia. E eu mergulhei nos livros de filosofia. Inclusive, estou com a mão aqui para ler. Seus pais fazem o quê, Rafa? Minha mãe é professora de português e redação. O meu pai é funcionário público, ele é auditor fiscal. E a sua mãe é professora em que colégio? Ela é nos jesuítas. Nos jesuítas mesmo? É. Os jesuítas sempre foi um colégio bacana de fora. Jesuítas, a academia e o grande, eles são mais ou menos no mesmo nível, né? Nível A, assim. Sim, sim. Bacana. E aí, você vai, você frequenta algum clube? Você faz alguma atividade física? Você, o que você faz na sua vida? Eu faço atividade física também. Eu sempre gostei muito de ir na academia, de fazer musculação. Mas agora, eu confesso que, para mim, está sendo muito difícil conciliar. Estudo, com mais estudo de astronomia, com caça-asteróides e com exercício físico, rotina saudável. Nossa senhora, é bem difícil. Mas é muita coisa mesmo. E você, a sua família te dá força? Quem te dá mais força? Tua mãe ou teu pai? Ou os dois? Os dois, os dois. Eles, desde quando eu falei que queria ser astrônomo para eles, que foi recentemente, foi ano passado, que eu falei para eles. Eles me dão apoio, sim. No início, eles ficaram meio resistentes. Mas depois, eles começaram a me dar apoio. E aí, foi tudo de bom para mim, né? Porque é uma coisa que eu gosto. Eu tenho certeza que eu quero estudar isso. Trabalhar na área de pesquisa, divulgação científica. Dar palestras. Você vai estudar fora do Brasil também, certamente, né? Ah, eu quero. Se tiver alguma oportunidade, sabe? Eu quero muito tentar. E você fala bem inglês, pelo visto, né? Falo, sim. Eu falo. Eu faço cursinho de inglês também. Você é bem estudiosa mesmo, né? Você tem irmãs, Rafaela? Tenho. Eu tenho uma irmã. Ela faz medicina. Ela está formando agora em medicina. Ah, é? É uma família inteira que gosta de estudar, pelo visto, né? É, exatamente. Ô, Leda. Eu simulei a órbita de um dos meus asteroides. Eu posso mostrar ela aqui para vocês? Pode. Eu acho bem legal. Porque eu só vou colocar aqui no site. Eu consegui simular ela usando esse software. Ó. No colégio te chamam de nerd, Rafaela? Ah, não. Muito assim. Eu entrei nesse colégio online, sabe? Então, eu tive muitas oportunidades de conhecer as pessoas. Mas eles sempre foram muito tranquilos comigo, sabe? Mas você também vai ser... Se te chamarem de nerd, você não vai estar nem aí, né? É, para mim é um elogio. Eu imaginei. É. Me conta disso aí que você está me mostrando. Esse aqui é o nosso sistema solar. Aqui está o Sol. Aqui, em azul, é a órbita da Terra. Tá. Em laranja, é a órbita de Marte. E em verde, é a simulação da órbita do meu asteroide. O RBB0003. Aí, a gente pode perceber que esse asteroide, ele está no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Hum. E é por isso que a gente tem que determinar a órbita dele com precisão, para ver se não tem risco de colisão com a Terra. Sim. Sabe? Então, esse é um dos motivos para a gente caçar asteroides e participar desse projeto. É ver se vai ter algum risco de colisão com o nosso planeta. E vai ter ou não teve certeza? Então, a gente ainda não tem essa informação, porque eles ainda vão analisar a órbita dele minuciosamente, sabe? Bom, aí você descobriu os asteroides. Você colocou o nome científico neles? A, B, C, D. Como é que você identificou esses asteroides para a NASA? Então, quando você identifica um asteroide, você coloca as três primeiras letras, os seus três primeiros nomes. Ah, é? Você falou isso. No seu caso é R? RBB. Rafaela Bigoi Bovareto. Tá. E aí você pode colocar o mesmo nome nos oito. Os mesmos três letras. De início tem que ser as mesmas três letras, sabe? Aí depois, esse processo demora de seis a dez anos. Depois a NASA. Anos. Anos. Demora muito o processo. Eles vão passar, os asteroides vão passar por diversas observações. A NASA vai determinar como precisa a órbita deles. E aí eles vão entrar em contato comigo, né? Para eu poder nomear esses asteroides. Nomear, assim, definitivamente. Você foi a única brasileira nessas descobertas ou existiram outras? Então, tem mais gente. O projeto do MCTI, ele inscreve os brasileiros no site da IASP. Quantos brasileiros foram inscritos, você sabe? Ah, eu não lembro. O número certinho das equipes, mas eu acho que tinham em torno de cem equipes. E você era uma equipe do Eu Sozinha ou você tinha alguém? Eu era um equipe individual. Era só eu, assim. Tem gente que se inscreve e inscreve mais pessoas junto. E aí distribui os pacotes de imagens. Mas eu peguei todos os pacotes e analisei tudo sozinha mesmo. Você foi aquela bem fominha, né, mesmo? Você quis tudo olhar você mesma todos, né? Foi, exatamente. Aí, nossa, mas as inscrições do MCTI acabam que nem água para o projeto. Acabam super rápido. É mesmo? Então, muita gente gosta desse assunto, né? Sim. Inclusive, as inscrições desse ano já acabaram. E gente jovem como você, né? Tem gente jovem que participa. Tem gente de qualquer idade que pode participar. Tem gente de todas as idades que você pode imaginá-la no projeto. E quem achou o maior número de asteroides ou quem se propôs a localizar? No seu caso, foram oito. Você foi a campeã? Foi a que achou mais asteroides? Então, eles não dão essa informação para a gente, sabe? Quem achou mais, quem achou menos. Mas eu acho que oito, para mim, a primeira participação já é um número bem importante. Nossa! É medalha de ouro, eu acho. E tinha outras pessoas de Minas? Você não sabe, né? Tinha uma. É a Luronha Olivetti. Se eu não me engano, ela é de Belo Horizonte. Ela é aqui de Minas. Então, Minas Gerais e os asteroides se dão, né? É a cara de Minas mesmo, né? A gente já é um asteroide quando nasce em Minas. Acho que a gente tem a ver com isso mesmo. Ai, ai. E você gosta de quê? De futebol, de dançar? O que você gosta da vida, assim, de fazer? Além de estudar, naturalmente. Eu gosto muito de cantar. Eu não canto muito bem, mas eu acho que me soltar é muito bom também. Além de estudar, porque eu também gosto muito, muito de estudar. É uma paixão que eu tenho. Mas a gente fica cansado. A gente tem que dar umas quebras na rotina, umas quebradinhas, sabe? Até para estudar melhor, né? Com certeza. Para dar uma rendida melhor, né? E não tem astronomia em Juiz de Fora? Tem na universidade? Não, né? Não tem. Eu vou ter que procurar na USP, na UFRJ ou na Universidade Federal de Sergipe. Caramba, Sergipe tem astronomia? Eu não sabia também. Tem na UFRJ também tem, mas o curso deles é Física com ênfase em Astrofísica. E você quer fazer astronomia mesmo? É, eu quero astronomia mesmo. Eu quero ter o curso... Eu quero ter o nome de astrônoma, não de física, sabe? E isso vai começar mais ou menos daqui a quantos anos para você entrar em uma universidade? Quando eu sair do ensino médio. Daqui a uns dois anos eu já quero... Daqui a dois anos, já? É. Mas você vai estar o quê? Com 17? É, 17, 18 anos. É, quando você entra mesmo na universidade, né? Com 18 anos. É, exatamente. É, no seu caso, você vai ter que sair daí, né? Vou... Ai, de conhecer... Mas para você não é um problema, né? Desde que... É, para mim não é um problema mesmo, não. Porque eu já sou apaixonada por isso, então... Eu... Estudando astronomia é uma paixão minha estudar isso. Eu me sinto extremamente feliz quando eu estudo. Inclusive, essa oportunidade que a Uba me deu de estar estudando para uma prova é maravilhosa para mim. E além das quatro cachorras, você vai... Se tudo der certo e os seus oito asteroides se firmarem enquanto asteroides, você vai ter que escolher mais quatro nomes, né? Vou. Aí eu vou ter que decidir entre as pessoas da minha família, entre as pessoas que eu amo também. E entre o... Ah, mas o nome do Carl Sagan já é confirmado que eu vou colocar em um asteroide. Porque você é super fã dele. Sou. Ele me inspirou a minha trajetória inteira. Desde quando eu tinha seis anos até hoje. Faz bem. É muito bom. É muito bom também ter um projeto, né? Um objetivo na vida, né? Eu quero ser astrônomo, eu quero ser isso. O foco, tudo isso é muito interessante. Com certeza. E a sua família conversa com você? Sua mãe, seu pai conversam com você sobre isso? Sobre foco? Sobre responsabilidade? Sobre comprometimento? Sim, com certeza. E eles também têm que me ensinar pra eu viver numa cidade diferente sozinha, né? Então, eles falam muito disso comigo. E, inclusive, eles ficam até meio receosos de eu sair de fora pra ir pra São Paulo ou no Rio de Janeiro. São Paulo ou no Rio de Janeiro, mas é o que eu quero e é uma paixão minha. É paixão mesmo que eu quero. É o que você vai fazer, você é determinada. Você sabe o que quer. Quem sabe o que quer com 15 anos, faz exatamente o que tem que fazer. Eu te desejo toda a sorte do mundo, Rafaela. Muito obrigada pela entrevista. Boa sorte aí. Espero que os asteroides se confirmem. Como os seus. Você vai ter oito asteroides pra chamar de seus. Já imaginou isso? Oito pedacinhos do céu que vão ser meus. Muito legal, muito bacana. Exatamente. Nossa. É muito legal pensar. É até, parece até um sonho, sabe? Pensar que uma pedrinha, uma rocha, lá no espaço, pode ser minha. Muito bom. E eu vou ter analisado ela, assim, detectado pela primeira vez. Muito legal. Parabéns pra você pela dedicação. Eu espero que você mantenha essa dedicação por muitas e muitas décadas. E faça novas descobertas e siga seu sonho. Tá bom? Um grande beijo. Obrigado por ter esse convite. Obrigada. Nada. Um abração pra você. Pra você também. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima com as suas novas descobertas. Valeu. Um abração. Obrigada. 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 Um abraço.